Fala galera, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java, aquele agradecimento especial para todo mundo que é membro do nosso canal, e agora nós vamos fazer o relacionamento bidirecional. Então vamos fechar tudo aqui, porque tem bastante classe aberta. Voltar aqui para jogador e time. Então, jogador tem um relacionamento unidirecional para time, sendo que o jogador ele pode ter apenas um time, porém agora um time ele pode ter vários jogadores. Então aqui no nosso time nós precisamos criar uma referência para vários jogadores. Então você sabe quando é de um para muitos, vários jogadores, jogadores, significa que nós vamos ter um array. Então aqui vem private e nós vamos criar aqui um array de jogadores. Então, jogador, pacote associação, é um array de jogadores. Mesma coisa, nós podemos sobrecarregar o nosso construtor, Alt Insert, Constructor, seleciona os dois segurando o Shift e setinha para baixo, então agora nós temos dois e nós queremos também, Tinsert, criar get set para o nosso jogador. E eu também quero um método para imprimir. Então aqui embaixo, depois do segundo construtor, eu vou criar aqui public void imprime. Então, para imprimir, bem simples. Salt, mesma coisa que nós fizemos na última aula, primeiramente o nome, diz.nome. Eu sei que vai ter o nome porque é obrigatório, mas aí a parte de jogadores não é obrigatório. Então o que eu preciso fazer? If jogadores for nulo, só retorna. Legal, e se não for nulo, a gente chama aqui jogadores, Alt Enter, introduz local variable, ou na verdade Alt Enter, iterate, jogador, Alt, jogador, ponto, get nome. Então, dentro da nossa classe time, nós criamos uma referência para jogador. Então, dentro de jogador, nós temos o time, e dentro de time, nós temos a jogador. Então, na verdade, não tem nenhuma forma, né, agora que a gente conhece, de garantir a integridade, né? Então, eu posso estar criando o jogador, tá colocando aqui o time seleção brasileira, né? Então, digamos, nós temos o Cafu seleção brasileira, mas aí na hora que chega o time, eu tenho aqui o nome do time suíça, e eu posso colocar o Cafu. Então, a gente não tem essa checagem que geralmente o banco de dados faz para a gente. Então, aqui é só a gente entender mesmo como é que funciona o relacionamento com objetos em outras classes. Então, beleza, agora que nós temos o time, vamos criar aqui jogador teste 03. Jogador teste 03. Então, agora, na verdade, não importa da onde a gente começa, entre jogador e time, porque ambos têm objetos. Então, a gente precisa criar os objetos, pelo menos os atributos necessários. Então, se começarmos aqui jogador, jogador recebe new jogador. Então, nós temos aqui o Cafu e nós vamos criar o time. Então, time, né? Time recebe new time. Brasil. Agora vem a parte do referenciamento, né? Então, nós temos o jogador, jogador, eu preciso adicionar um time, jogador ponto set time, que é esse time. Então, agora, eu tenho o jogador e time relacionado, eu também tenho que colocar o jogador dentro do time. Como é que eu faço isso? Eu tenho esse time ponto set jogadores, mas aí é um array. Você pode criar o array aqui. Vamos criar aqui para manter todos os jogadores. As coisas relacionadas à criação juntas. Então, jogadores, jogador, né? Array, jogadores recebe, vai ser um array de uma posição, jogador. Aí eu passo esse array aqui para dentro de time. Então, vamos colocar aqui um salt e vou escrever jogador. Então, coloquei aqui jogador. Não precisa de tanto assim não. Três. Jogador aqui e jogador aqui. Aí a gente chama aqui em jogador ponto imprime. Aí eu vou dar um control D ponto shift setinha para baixo, né? Tá vendo que eu posso mover essa linha para vários lugares. E agora essa linha vai ser time. Só para diferenciar na hora que a gente tiver imprimido no console. Aí chama aqui time ponto imprime. Vou tudo transferir as linhas para vocês se sentirem confortáveis na hora da visualização. Se você quiser, você pode colocar tudo junto, mas aqui eu prefiro ter um espaço que parece que dá uma... um descanso mental, né? Entre eles. Então, vou deixar culpado. Esses caras juntos, esses caras juntos. aí. Bom, então, vamos executar. Ctrl Shift F10. Então, nós temos aqui o jogador, né? Vendo do ponto de vista do jogador, nós temos o nome do jogador de seleção. E aí que chega no time, nós temos o... o time com o Brasil e o Cafu. Então, se eu criar outro jogador aqui, aqui no jogador jogador 2 e colocar aqui o Pelé, eu vou colocar aqui agora, nesse array, o jogador 2. Aí, ao executar, né? Então, por exemplo, eu não adicionei o time, tá vendo? Então, esse é um problema que pode acontecer. Não adicionei dentro do jogador 2, né? Que é o Pelé, o time do Brasil. Mas se eu executar aqui, ó, o ponto chip de F10, nós temos o Pelé fazendo parte do Brasil, mas nós não... na verdade, estamos nem imprimindo o jogador 2. Então, esse é o tipo de coisa que pode acontecer. Você, como desenvolvedor, tem que tomar cuidado. Então, se você tem uma relação uma relação bidirecional, o que você tem que fazer aqui, você tem que adicionar também jogador 2.7 time e adicionar o mesmo time que é o... o Brasil. Bom, então, esse relacionamento é bidirecional. Você tem os dois lados, então você tem que se preocupar de mandar os objetos certinho. Vamos desenhar esse cara só pra ver o que tá acontecendo aqui. Vamos ver se... Vai ficar melhor de explicar. Eu acho que tá começando a ficar complicado. Então, a gente tem... Vamos começar aqui com um objeto. Nós temos um objeto que é o objeto jogador. E, na verdade, temos dois objetos jogadores. Nós temos aqui... Vamos dar o nome. Nós temos o Cafu e nós temos aqui o Pelé. O Cafu, ele tá sendo representado pelo jogador, pela variável de referência jogador. O Pelé tá sendo representado pela variável de referência jogador 2. Aí, o que que eu faço? Aqui, então, essas são as duas linhas. E eu tenho ainda um time, né? Vamos criar aqui mais uma variável de referência, né? Que é o time. O time. E aqui é o Brasil. Então, são espaços separados em memória. Então, essas três linhas. Aí, eu crio um Array. Falando que o Array vai ter jogador 1, 2 e 3. Beleza. Eu crio um Array. Então, o Array, na verdade, são um objeto separado. Nós temos esses dois Arrays. Aí, é o seguinte. Esses Arrays estão fazendo referência. Um tá fazendo referência pra esse cara. O outro tá fazendo referência pra esse cara aqui. Então, é isso que acontece quando eu falo que eu tenho... Fazendo uma referência pra quem jogador, jogador 2, tá fazendo referência. Então, Array, posição 0, vai fazer referência pro que o jogador tá fazendo. Que, nesse caso, é esse aqui. E a posição 2, vai fazer referência pro que o jogador 2 tá fazendo referência. Que é esse aqui. Legal? Então, a gente matou essa linha. Aí, vem aqui agora, jogador.set.time. Então, aqui dentro, você tem uma variável time, né? Eu acho que não vai dar. Talvez dê pra escrever aqui por cima. Você tem essa variável time. Que é a variável time tá fazendo o quê? Referência pro objeto que o time tá fazendo. Então, aqui, tá fazendo referência pra cá. E a mesma coisa dentro do... Na verdade, o Pelé a gente não adiciona. Ah, adiciona. Era time. Aí, o time tá fazendo referência pra esse objeto aqui também. Legal. Então, matamos essas duas linhas. Aí, agora, o time tem uma variável chamada jogadores. Que tá fazendo referência pro Array que o jogador tá fazendo referência. Aí, fica assim. Você tem uma variável agora chamada jogadores aqui dentro. Que tá fazendo referência pra a variável que jogadores, né? Que é essa daqui. Jogadores tá fazendo referência pra esse Array. Então, jogadores agora vai fazer referência pra esse Array. Ficou meio ruimzinho. Pronto. Na verdade, é pro Array em si, né? Não é só pra essa posição. E é assim que tá esse nosso programinha. Então, você pode ver aqui que praticamente nós temos quatro... O sete linhas. É isso que ficou. Então, por isso que você tem que ser capaz de desenhar o que que tá acontecendo. Porque aí, agora, você sabe como é que os objetos, eles estão se comunicando dentro da memória. Então, depois de um tempo, isso vai vir tão naturalmente que você não vai mais precisar desenhar. Mas se você for capaz de desenhar, você vai ser capaz de explicar. E quando você é capaz de explicar, significa que você realmente entendeu. Bom, é isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.